Pessoal do canal Coisas do Sertão, aquele abraço, estamos andando aqui no nosso Nordeste, em nosso Sertão de Aragoas. Eu estou aqui bem próximo às margens da rodovia AL-125, como vocês estão vendo ali, ó. Estou aqui no Sítio Cajá, né, na residência de seu Miguel Marcos, aqui no município de Olivença, rapaz. É um prazer eu estar aqui na sua residência, no seu terreno, um lugar muito conhecido aqui, por todas as pessoas que moram nas imediações, as pessoas que moram à beira da pista. Seu Miguel Marcos tem contribuído e muito na agricultura da região, ele já foi comerciante aqui da nossa cidade de Olivença, né, com seu estabelecimento comercial, vendia diversos produtos, também comprava diversos alimentos, como feijão, farinha, também milho, algodão, enfim. Então, seu Miguel Marcos está aqui e a gente vai conversar um pouquinho com ele, para que vocês saibam quem é seu Miguel Marcos, aqui no canal Coisas do Sertão. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui ao lado do seu Miguel Marcos e a gente vai bater um papinho aqui rapidinho para ele. Tem trabalhadores aqui no seu terreno, está trabalhando. Bom dia, seu Miguel. Bom dia. Tudo bom, seu Miguel? Está tudo bom. É um prazer eu estar aqui conversando com o senhor, né? Graças a Deus. Como é que o senhor está? Estou bem. Estou meio, a idade meia rata, mas estou mais ou menos. Está mais ou menos, né? É. A gente tem que lutar até quando der certo, né? Ah, é? Com certeza, né? É, quem me diz a religião católica, trabalhar com uma... Rezar se morreu e trabalhar se morreu e nunca morreu. Ah, é mesmo, é verdade, seu Miguel. É, desse jeito, é? É. E o senhor trabalhou desde novinho, né, seu Miguel? Rapaz, se for cozinhar a minha história, você chora. Eu sei. Olha, nós trabalhamos desde seis anos. Desde seis anos? É com a vó Tereza. A vó Tereza é perigosa. A vó Tereza do senhor era a mãe do pai ou da mãe do senhor? É mãe do pai. Qual era o nome do pai do senhor, seu Miguel? É João Marcos. Seu saudoso João Marcos, né? É. E a mãe? Mãe é... A minha mãe mesmo? Sim. Naí, mãe da Conceição. Naí, né? É mãe da Conceição. Ela faleceu primeiro que seu... Não. A história é novela. Ela partiu para São Paulo. Abandonou nós. Abandonou meu pai. E partiu em 1950. Eita, rapaz. Dá uma novela mesmo. É, ela saiu mais dois irmãos. Adaberto e Gilberto. Partiu para São Paulo. E meu pai passou mais nós um ano. Depois foi para São Paulo também e se perdeu lá. Na hora que ele deu as costas. Disse que ia arrumar lá um terreno para arrendar para nós. E não veio mais. Em 1951. E nós fiquemos. Fiquemos. Depois fui para a mata. Trabalhei três anos. Fui para a Piaque. Acabei o outro ano. Fiquemos aqui. No nosso lugar mesmo. Eu com 18 anos. Tiramos os documentos. Na anel d'água da Soloro. Com os sinais de Adora. E partimos para São Paulo. Lá em São Paulo e Paraná. Estou passando três anos e terminou no Paraná. Depois voltei. Me casei em 1966. Estou por aqui. Saiu eu daqui. Eu, Luiz Marcos, Perdite. E dois irmãos. Meus irmãos ficaram lá. Eu vim embora do Paraná. Esses dois irmãos faleceram já lá. Na Banda de Rondônia. E eu estou aqui rolando. Só tenho eu dos Marcos mesmo. Do mais velho da raça do Marcos. Eu tenho eu por aqui. E não tem mais outro. Tem assim. A família. Mas o Marcos mesmo. Dos meus irmãos. O Marcos morreu. Meus dois irmãos. E tem um que mora no São João dos Campos. Nós dois. E o que mora no Paraná. É o que do senhor? Que é Antônio Marcos. Se eu não estiver enganado. O senhor sabe quem é ele ou não? Antônio Marcos. É primo do senhor. Ele sempre acompanha o canal Coisa do Sertão. Ou é João Marcos. É uma coisa assim. João Marcos é do Pouro. Senão você marca ali. Mas é família. É assim. O pai desse menino aí. Da família. É irmão do meu. Irmão do pai de Adato. Irmão do avô de Adato. É. Por repressurado. Não sabe? Ah. Mas o avô de Adato. É irmão de avô meu. Avô meu. Ah. Tudo da família. É. Na verdade. Banda é irmão do São João Marcos. Ah. Entendeu? Aham. Entendi. Eu conheço tudinho. Sabe? Eu sei. Os inassos. Tudinho é. Pronto. O Zé Arnado. É primeiro, segundo, terceiro lugar. O avô de Zé Arnado. Deixa eu ver. Ele é filho de Timídio. Isso. É. Zé Arnado. Aí você vai entender. Agora. O avô de Zé Arnado. O pai de Lili. Do pai Zé Arnado. É irmão de avó. Ah. Então são primos. Né? Primo de segundo. É. É o final do Leopoldo. Isso. Aham. É. 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 O final do Lúcio é assim. Quase que nem o Zé Marinho. Veio. Parecido, né? É. Pequeno. Então. O final do Lúcio. Aí tinha o final do Lúcio. O Cícero Rodrigue. O final do Zé Rodrigue. Bíndio Rodrigue. É. É o pai de. Da. 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 Mãe de. Do Jorge. É. Conheci tudo esse pessoal. Não sabe? Que é a minha idade que eu tenho. Aham. É assim. Aí estou por aqui. Né? Agora. O. Esse pessoal. Tem que ser a pureza. Tem que ser a pureza. Tem que ser a pureza. Deixa eu morrer tudo. Tem que ser a pureza. É difícil. Osso do ginásio. Tudo família. Todos da mesma família, né? É. Toda a mesma família. Aham. É. Fazer assim, meu filho. Sim. Aí o senhor. Depois que casou em 76. O senhor falou, né? Em 1976. Não. Ah. 66. Desculpe, né? Em 1966. Então. Aí. Quem foi que nasceu primeiro? Dos filhos do senhor? Do Maria. A Sônia. A Sônia. Alô, Sônia. Um abraço. Bom dia, Sônia. Também o Elias. É. Eu estou aqui, o seu Miguel, né? A pedido também de um filho da Sônia. Mas o senhor acabou de me falar que eles estão aqui, né? Os filhos de Sônia. Só tem, é, então, Ronelio, só tem um lá. Qual o nome dele? O nome dele parece que é, não tem Ronelio, tem, não estou lembrando o nome dele não, do outro. Estou dando a letra assim. Ah, os nomes parecidos, né? É, tem Rony, e Ronelio, e o outro, que está lá em São Paulo. Aham. Não foi lá. Então, aí o senhor trabalhou muito, foi muito, muito mesmo, né, senhor Miguel? Olha, é porque, é quem diz a história, o Fernando é marco, dizia que pobreza foi da peste cansada, o pai do Luiz Marcos, sabe? Sim, senhor. É, mas, o tanto que eu trabalhei, era para ser muito rico, mas a agricultura não enriquece ninguém, a gente vive bem, né? É, mas você sabe o meu ver, como é que não é? É. Eu nem devo, e devo algumas coisas, mas eu não devo, posso pagar, eu nunca fui preso, na minha, na minha, na minha, olha aí, tá vendo? Eu tinha estudando tudo, e nunca andei atrás da polícia, não andei atrás da polícia, não andei atrás da polícia, não andei atrás da polícia, não, de jeito nenhum. E estou por aqui, acho que agora não vai mais acontecer, né, porque eu acho, né? Não, agora, esse senhor já está no lugar do senhor certinho. É, justamente, é. E o senhor me dizia que, provavelmente, para o ano, você não vai botar mais roça. Não, é, não, é assim, eu vou, eu vou lutar, né? Porque, de qualquer maneira, é, 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 quem só assiste, fica, o bicho pega e sai, o bicho como? Aham. Dentro de um toque, uma roça, aí o mato, você vê aqui, você caiu no meu, como é que é? Sei, eu sim. É um mato, gastei, esse ano não gastei, um, dois mil, depois de arrancar o mato, para arrancar tudo. Todo ano, assim, a gente arranca o mato ali, gaste dinheiro. E se fazer a roça, aí já não, né? É, já é um lado, né? É, e o gado, o gado vai ajudando a queimar o gado, como ninguém vai arrancar, né? Então, é isso, aí, mas eu estou na situação meio ruim de força, né? Que eu rebotei tanta força do mundo que não tem mais. Estou pegando 20 quilos a pulso, estou pegando meio saco de coisa, quase sem poder, aí não dou mais, né? Aí, se eu ver um gênero meu que nem a limite mora, mora lá em Piranhas, ele vinha para aqui, sai do serviço e se apresentar, ele vinha para aqui, eles enfrentam uma coisinha, mas os outros não, não querem. Uns querem emprego, né? Outros não. Eu faço tipo a coisinha, mas ele não gosta do que a gado, dou uma risa aí, ele espera quando está morrendo. O senhor tem muitos animais ou não? Se percebeu, uns 16. Uns 16 cabeças, né? É, morreu uns 2 e meio, assim, ó. Esses dias? Aham. Morreu uma garrotinha lá na barragem, atrás, acertada. Uhum. E você vê, tinha uma vaca no secado, pariu, eu era para aqui com outra, aí, desde com medo, aí, desde, se separar, nos dimos morreu, nos dimos, se morta. É, meu Deus. O senhor planta feijão e milho, né? Planta. É mais milho ou é igual com feijão? Às vezes eu planto o milho só, a gente planta feijão e milho. Dá aqui para sair lá em cima, é feijão e milho? É. Aqui nessa roça? É. Aham. E lá nem é dado também, não sei lá, não sei lá, mas não sei lá, não sei lá, se não nasceu ruim. É feijão e milho também? É. Aham. É. Certinho, o seu, seu Miguel, muito bem. Seu Miguel comprou muita castanha, milho, diga aí, seu Miguel. Comprei, agora não, mas eu comprei tanto, eu preciso tomar mercadoria aqui, um ano eu comprei 40 mil quilos de castanha no ano. Olha aí. É. Aham. Aí, agora, tá mais pouco, agora não me comprou quase nada. Se eu não comprei, parece que uns 10 mil quilos de ano. E o feijão aqui, pô, eu não tô não vendendo, né, não. Certinho. É uma coisinha pouca, mas eu planto, todo ano eu planto. Quando chove, eu não tenho jeito para não plantar. Aí eu tô dando que para assim, mas no momento do tempo eu continuo. Ah, o agricultor não esquece, não. Não tem jeito, não. É, não, gente. Eita, seu Miguel. E a diária, o senhor paga a diária, é? É 40. 40 reais, é? É. A diária. Aham. Aí se tiver 5, já 200 reais. É. Né? Hoje tem trabalhador aí, é? Lá em cima, é? Tem, tem dois aqui, aqui, na casa do Nego aqui. Aham. Aí, eu vim até ali, 6, 7, 8, ou a semana veio, 8, fazem para um matinho aqui, empenham uma parte, empenham lá em cima, já não. Acho que foi no sábado, né? Sábado passado, eu passei, tinha uns trabalhadores ali. É, na semana todinha. Ah, na semana todinha. Teve um cara que deu 6 dias. Aham. Aí, recebe no domingo, pago aí. Agora, ainda tem aquela parte todinha, pode ir para aquela parte de cima, todinha. Vim bonito para cima. Que bem, seu Miguel. Acho que foi bom, né? Foi bom esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, para o pessoal ver como é, né? O agricultor. É, bate com o meu conhecimento das pessoas, né? É, mas eu estou tentando trabalhar, se Deus quiser, se eu não morrer, eu trabalho até quando Deus quiser ir. Certinho, é. Primeiramente, Deus, que é o dom de tudo, e segundo, é a gente, né? Isso. Aham. É, é. Estou por aí, porque a coisa... Está bom. Muito obrigado, viu, seu Miguel. Não dá nada, meu irmão. Beleza, canal Coisa do Certo. Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho a roça do senhor, viu? Pode mostrar. Olha aí, gente. Nós estamos mostrando aqui a roça de seu Miguel Mar, que vai até lá em cima, né? Para quem conhece, para quem sabe, né? Temos aqui o milho, o feijão, né? O feijão... É o feijão carinhoca, seu Miguel, ou não? Está aí, é o favita. Ah, é o favita, né? O feijão favita. Seu Miguel gosta de plantar feijão favita. Parece que o gado andaram por aqui, hein? Olha aí, olha. É as vacas, os animais aqui de seu Miguel mesmo, né? Que entrou aqui. Como o curral aqui fica bem pertinho. Olha aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. E está tudo verde, rapaz. Está uma maravilha. Quando chega nesse templo, eu quero ver que o agricultor fique em casa, mesmo que não tenha boa saúde, mas ele tenta estar na roça, está trabalhando. Eu sei que seu Miguel fica agoniado, fica perreado porque não está puxando a enxadinha, não está com os trabalhadores. Isso aí faz parte, né? Faz parte. Aqui estamos bem próximo da L125, que dá acesso à cidade de Olivença. Seu Miguel Marcos. Um abraço, viu, seu Miguel? Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos que acompanham o canal Coisas do Sertão no YouTube. Tchau, tchau. Está tudo legal. Vamos tentar arrumar saúde e vida para viver, né? É, velho. E Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.